Mas antes, os preços do milho, oferecimento de Risa Sementes, a revolução na pecuária brasileira e na agricultura. No ar, Davi. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com os sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes semeando o agronegócio do futuro. Muito boas cotações do milho, né, João? Espetacular, hein? Isso na boca da colheita da safrinha, né, João? Então, isso é muito interessante para o produtor. As posições do milho também estão muito boas. Tanto aqui no mercado B3, para a demanda da indústria, no caso, já mostrando acima de R$100,00 aí do meio do ano, de setembro em diante. Mercado de Porto também mostrando boas cotações, de R$98,00 a R$104,00 na exportação, dando R$104,00 para dezembro, R$98,00 para julho. Mercado muito firme, né, João? Semana, o mercado do milho voltou a ser os melhores patamares, aí desde o começo de março. Então, no caso do milho também, o produtor aí, nesses próximos dias agora, ele também pode se definir, aí quem está garantido de colheita, porque as cotações estão muito boas. Há uma especulação técnica em cima disso, que é a questão da crise climática, né, que é o risco da geada dessa semana. Se tiver a geada, vai afetar uma parte das lavouras do milho do Paraná. Mas se essas geadas passarem leves e não causarem impacto, certamente, na sequência, nós vamos ter aí uma calmaria no mercado, né, João? Então, é isso que é o alerta, né? Essa geada, ela está hoje trazendo uma pressão positiva, o mercado internacional está muito forte, né, por causa do trigo. Os principais exportadores de trigo do mundo, todos estão com problemas. O mundo vai passar por algum tempo de aperto no abastecimento de trigo. A cotação do trigo vai seguir firme. Dá para ver que acima de 12 dólares o bucho é um trigo que chega no Brasil acima de 2.500 reais a tonelada. Isso é benéfico para o produtor brasileiro, que vai plantar trigo ou está plantando. E isso é um fator positivo para milho, né? Porque o trigo em alta, ele puxa milho, né? Dá para ver que essa pressão forte do milho para cima é ajudada pelo trigo. E também lá nos Estados Unidos, os últimos dias não foram muito bons também para o clima. Continua indicando que pode chover essa semana, atrapalhar o plantio. tudo a favor do milho aí, principalmente o milho da safrinha que está no campo brasileiro. Esse está sendo beneficiado nessa semana pelas condições aí, né, João? É, o Eduardo Afonso Alzeque, lá do doutor Camargo, falou para a gente agora há pouco que deu uma chuvinha lá no oeste do Paraná, lá em doutor Camargo, de 8 milímetros, que foi ótimo para o trigo dele. As condições para o trigo brasileiro estão boas em termos climáticos, do Flamir? Estão boas, João, estão boas. E essa, que nem o pessoal de assagiada, se vier agora, o pessoal que tem trigo, ele não afeta o trigo, né? Porque o trigo está em crescimento, alguns estão no início de perfilhamento, e o frio nesse momento até acaba ajudando o trigo a perfilhar melhor. Então, o ambiente do trigo, assim, está andando tudo tranquilo. Eu acho que a safra está indo bem, né? Com chuvas dentro da normalidade que o trigo precisa. Começando bem a safra e o mercado muito melhor, né? O mercado do trigo, nesse momento, ele está dentro dos melhores níveis da história. Então, está tudo andando para ser um excelente ano para trigo, aí para o produtor. É, mas em compensação, lá de Pranchita, o Adriano Bratkowski está lembrando que o presidente Bolsonaro sancionou o recurso para o plano safra, complementou, mas as cooperativas de crédito aqui de Pranchita não têm o dinheiro para liberar o custeio do trigo, diz o Adriano Bratkowski. Está na hora de plantar e não fizemos o custeio ainda. Olha que drama! É, exatamente. Tem muita gente reclamando, não só ali no Paraná, aqui na região sudoeste, né, que é Pranchita, mas em Santa Catarina. O pessoal nos comentou também que não está conseguindo crédito, que não tem crédito novo, né, para o plantio. E o Rio Grande do Sul, a disponibilidade de dinheiro está mais escassa. E a grande questão é que o juro, né, o juro acabou de estar aumentando, né, o juro, a nossa Selic subiu, né, o valor, então automaticamente isso acaba aumentando o custo do produtor, né. Isso acaba, no caso, João, se a gente analisar de uma maneira fria, terão alguns produtores que não tendo crédito do custeio e poderão não ter como plantar. E isso acaba sendo mais um fator positivo para a cotação, né, porque não conseguindo plantar o que se espera é uma oferta menor interna e o Brasil vai ter que importar, né. Como nós somos grandes importadores, o Brasil é o segundo maior importador mundial do trigo, só estamos atrás da China, ele vai pagar caro pelo trigo, né, então a população acaba tendo que pagar mais caro e ele beneficiou aquele produtor que conseguiu tocar a safra e fazer uma safra boa, né. Tá. Voltando para o milho, o Jair Leão Júnior está dizendo que lá em Rio Verde, Goiás, no Balcão, o milho está 81. Quanto que você falou que está no Porto? No Porto, hoje, variando de 98 a 104 para exportação do milho de julho e a posição maior é dezembro, que é o 104, né. Julho e agosto, 98, e o 104 lá no dezembro. Balcão é geral, é de R$ 80,00 a R$ 82,00, aí nos livros melhores aí na região de Goiás, né. R$ 83,00 a R$ 84,00 o interior de São Paulo, alguns lugares até R$ 85,00. Balcão Gaúcho, hoje, R$ 82,00 a R$ 83,00, provavelmente amanhã paga um pouquinho melhor. Balcão Paranaense, de R$ 78,00 a R$ 82,00. Catarinense, R$ 80,00 a R$ 83,00. Esse é o nível de Balcão, o produtor que está girando aqui no Sul, Sudeste e ali para a região de Goiás também. Acima de R$ 80,00, o milho é uma boa posição, é uma boa cotação para o produtor. E o Paulo Costa Ebsen, lá do Rio Grande do Sul, também disse que não está conseguindo ter o dinheiro para o custeio para fazer o plantio do trigo. Vamos recuperar aqui a nossa passagem, a dupla, dupla de dois, eu e o Vlamir, lá em Paranapanema, na Olambra 2, onde a gente viu algodão de primeira, de qualidade, assim, que nos enche de esperança. Que coisa, quando você investe em tecnologia, a resposta é imediata. Veja o vídeo que o Dom Vlamir fez comigo, fizemos juntos, dupla de dois, lá no algodão da Olambra de Paranapanema. No ar, Davi? E aí, João Batista, cinco safras que tem aqui. E daí, como é que é? Isso aqui é um exemplo, né? Nós estávamos vendo o trigo, o algodão sendo colhido simultaneamente, que isso enlouquece os europeus, porque eles não conseguem entender isso, né, Vlamir? É, exatamente. Eles não imaginam que tenha essa condição aqui no Brasil de todo esse espaço, dessa janela agrícola, que nós temos de 365 dias aqui, que nem eles têm, além de toda a irrigação, né? Mais de 1.500 pivôs aqui na área dá essa condição de fazer cinco safras e fazer, deve ser um dos solos mais produtivos do planeta em questão de colheitas, né, João? Presidente, o Simon Weltt, aqui da Olambra 2, então, você faz o trigo, como é que é mesmo o processo? Ó, aqui está o trigo, né? Sim. Aqui está colhendo o algodão. Sim. E esse produtor, provavelmente, depois do algodão, ele vai preparar o solo, e em julho ele planta feijão. Colha em novembro, em novembro ele tem a opção de fazer o soja, ou milho ou algodão. Provavelmente faça a soja, e daí... Vai fazendo a rotação do cultivo. Então, vamos rotar aqui. Vamos nós rotar aqui, porque a máquina está chegando lá. Vem cá, Simo? Então, você olha que coisa maravilhosa. Não é simplesmente o algodão, é muito algodão. Qual é a sua produtividade, senhor? A produtividade esse ano está um pouco cedo, mas está na casa dos 380 arrobas. É isso aí, né, João? Por hectare. 380, eu chutei 300, e eu chutei que achei que ainda estava um bom número. Ah, parabéns aí, pessoal. Eu vi o glamour, ó. 380 arrobas por hectare, o algodão que já vem empartado, empartado moderno, para proteger contra o tempo, e aí é uma produtividade. Olha lá, o algodão sendo enrolado, né? Sai, saindo o pardo, o algodão. Está vendo a algodão? Olha o filhote, hein? Olha o filhote, hein? Está ali com o filhote, hein? Botou o ovinho. Olha o ovinho, ó. Os australianos que se cuidem de Vivo Brasil. É isso aí, olha a ser o filhotinho. É fantástica essa cooperativa, ó. Eles produzem, como eu disse, cinco safras, não param. Aí tem um negócio interessante aqui, hein? Na bordadura do algodão, chega aqui o pivô, chega até aqui, aí fica... É um pedaço. Olha o pedaço. Olha o pedaço. Olha o pedaço. É aproveitado. Olha que coisa maravilhosa. Uma laranja de três caixas por safra. Olha que maravilha. Uma laranja pera, não é isso? Muito boa. E aqui tem um detalhe. Não tem greening. Porque não tem lavoura velha. Aqui o pessoal conduz bem. E não tem essa praga que assola a laranja lá da minha região. Olha que maravilha. É. Vivo Brasil! É isso aí, João. Vivo Brasil. Vamos fechar lá. No fundo tem a colheitadeira de algodão. Vamos pegar lá no fundo. Olha a colheitadeira de algodão lá. É isso aí. Laranja e algodão. É só da Alambra que tem isso. Que show, hein? Edição do Davizinho, hein, Vlamir? É, João. O Davi é craque de bola, né? Ele pega todos os abacaxi que a gente manda pra ele aí. Ele vai montando. E ele consegue montar uns vídeos show de bola, né? Veja que imagem. Ele faz uma limonada aí. É da Laranja. Veja que show, né? Você pega ali... A gente viu a lavoura de trigo, lavoura de algodão em colheita, laranja, tudo isso. É só aí, né? No mundo não tem isso aí, João. Muito bom. Isso é muito bom. Me deixa muito orgulhoso, muito entusiasmado. E amanhã você tá voando pra Agrobrasília. Certo, Dom Flamir? É isso aí, João Batista. Vamos fazer um convitinho pessoal. Amanhã nós vamos estar lá na Agrobrasília. Amanhã é quarta-feira. Nós vamos estar lá com os nossos amigos da Charrua. Convidamos aí todo mundo que estiver ali na Agrobrasília. Vim lá bater um papo. Vamos lá tirar dúvidas. Vamos comentar lá sobre a questão da Ucrânia, a Rússia, os impactos de todos esses ambientes. A situação da sala do plantio americano. Vamos estar lá batendo um papo na Agrobrasília. Terça e quarta. Amanhã é quarta-feira. Nós estaremos lá. Você também tá lá. Nós vamos nos encontrar por lá. Você vai estar lá também, na João. Você vai estar na Charrua. Eu vou estar indo estar na casa do Destroyer. Pra tirar... Quando você tira o algodão, como aconteceu lá em Paranapanema, fica aquele estalinho. Fica? Exatamente. Daí tem que passar lá o rolo, né? Passa o Destroyer. Assim nós vamos mostrar. Então, até amanhã. Lá na Agrobrasília, Dom Vlamir. É isso aí, João Batista. Até amanhã. Aguardamos todo mundo lá na Agrobrasília. Lá com os amigos da Charrua amanhã. E eu, aguardando vocês lá na Indutar. Porque é de lá que nós vamos fazer o nosso tempo e dinheiro. Falando nisso, deixa eu chamar. Tchau, Vlamir. Tchau. Tchau.